E aí, bora gravar? Bora gravar, tu lá, te esperando lá embaixo Já tá gravando? Tô gravando já? Vamos lá, o que que tem a gravar? Ah, já tô gravando já, vou começar assim já Ah, eu pra fazer o começo do vídeo, eu já sempre falo, galera Que desanima é esse? O que que deu? Quem tá tão desanimada? Vem, querem saber por que que eu tô desanimada? Vídeo, sou o Hulk, comigo o Hulk Vocês acham que é tudo, né? Tem que ver Ai, gente, eu tô muito triste, muito triste mesmo Sério, te chamei aqui e mandei pra gravar comigo Só que, tipo, desanimou, sabe? Pô, eu queria fazer um negócio legal E não tem como fazer Vou mostrar pra vocês, ó Eu queria fazer o quê? Eu queria gravar um vídeo hoje com o Fusca Um vídeo muito top Lavando o Fusca, mostrando Tem umas modificações que eu mesmo não vou fazer por dentro dele Vou deixar top Só que... Cara, arrumou o Fusca aqui não anda Quer ver? Ó, peraí que eu vou pegar a chave Para, eu desgurei Você tá aqui por você andar? Os guris acabaram com o meu Fusca De vez mesmo? Eu nem vi como é que ele tá, tá? Você tá aí com o meu Fusca Você chorar, Jana Não liga Olha aqui, olha aqui Não vai dar pra mostrar aqui Mas o João fez aquela trollagem lá De virar o carro do lado Matheus, eu não vou gravar isso O que foi, Jana? Tá bem torta, Jana Tá bem torta, tá? Tá tudo Como é que eu vou fazer pra sair? As guris andaram por tudo Com o meu Fusca Por tudo, cara Acelerando por tudo E o Fusca não pega Tem que sair empurrando no tranco Até a minha chave Olha aqui a chave Que eles fizeram com a chave na Fusca Nossa, entortou a chave toda Cara, tipo O Jônio ainda me deu As duas Olha aqui, ó O Jônio ainda me deu o Fusca Mas ele ainda me deu o Fusca Porque eu vou apagar o Fusca Vocês ficam falando que ele me deu Ele não deu, não Só que pra que me dar um negócio Que não funciona? Ó Ó Não liga Não pega Não pega, cara, ó Só pega no tranco, cara Não pega Eles acabaram E aí era conteúdo pra vocês E era pra mim Poder sair e fazer minhas coisas E aí olha o que ele faz Ele deixa os carros Tudo na frente do meu Fusca Como é que eu faço pra sair? Entendi Porque você tá bem ruim Entendeu? Por que que eu tô triste? Por que que eu tô chateada? Eu vou acabar com o canal, cara Eu não vou mais gravar vídeo Eu vou ficar só em casa Só vou ficar aqui, ó Limpando o caso Cuidando dos meninos Tudo E não vou mais gravar Pra pedir pra ele me ajudar A comprar o Fusca Pra mim fazer conteúdo pro canal E eu não consigo Eles tudo quebraram, cara Todos, meninas Todos usaram o Fusca Tudo Vai olhar o canal deles Tem vídeo de todo mundo De Fusca E no meu não tem Porque eles não deixam pegar o Fusca Eu vou ficar aqui, ó Agora a minha vida é essa aqui, ó O canal se continuar É isso aqui, ó Eu cuidando a casa Cuidando a casa Tem o que eu fazer Por isso que eu tô triste Eu tô desanimada Eu tinha meio que pra me ajudar a gravar Eu esperava que o Fusca ia funcionar E não funcionou Então não levou pra consertar Mas eu achei que ia gravar alguma coisa É com ele mesmo Nossa, que sacanagem Senta, ó Olha aqui Não pega Pra que tem um carro se não pega? É, né? Eu tenho que ficar empurrando Como é que eu vou sair sozinha pra gravar Se o carro não pega? Como é que eu vou empurrar sozinha E fazer pegar sozinha? Nenhum dos meninos, cara Vem aqui e falou Já não vou levar teu carro pra arrumar Aí você espiar Eu vou levar teu carro pra arrumar Olha o Jantan, ó Ele encontrou as rotas do Fusca E não levou pra arrumar Aí ele pega e bota os carros Tudo na frente Porque antes tava funcionando, né? O que? Presentinho, Fusca Chegou Presentinho de aniversário da Dep Presente? É, pra você animar um pouquinho Pra mim, olha A Dep disse A Dep disse Que ia mandar um presente de aniversário Pra mim, verdade Você dá uma animada nessa... Né? Tá um clima meio ruim ainda Dá uma animada aí Agora? Eu ganhei um presente Eu ganhei um presente Eu ganhei um presente Eu ganhei um presente Só menos uma coisa boa Vem, presente da Dep Vamos ver o que quer Vamos ver, vamos ver Cara, ganhei um pouco da Dep Nossa Olha, pra combinar com o Fusca Nossa, aí, ó Ai, agora eu já animei Nossa, a Dep cagou agora Nossa, que top Caramba Olha que lindo Caramba, combinar com o Fusca Caralho, que lindo Caralho, que lindo Nossa, que lindo Linda, hein Caralho, que lindo Olha, olha o Fusca Nossa Olha, tem outra Que também vai combinar com o Fusca Olha, olha o Fusca Oh, Radep, hein Nossa Agora até para de chorar Meu De vestidinho, ó Nossa Nossa senhora Será que vai dar um fotão? Vai dar um fotão, hein Eu acho que agora tem a meia e meia levar o Fusca pra arrumar É, não pode se desanimar Vamos fazer Eu mesma vou levar esse Fusca pra arrumar Vamos fazer Eu mesma vou levar o Fusca pra arrumar Caraca Agora eu botei sem Olha uma calça Meu, uma calça jeans Nossa Cagou na cabeça Cagou na cabeça Caralho, uma calça jogger jeans Que massa Cagou na cabeça Que top, hein Que top E tem outro negócio aqui, ó Nossa, quanto presente Nossa, cara Oh, a Radep me alegrou meu coração Eu tava tão triste Olha como o semblante dela mudou Olha, esse não pode mostrar Olha aqui Ó, a calça Que é essa calça jeans estilosona Que eu vou fazer um look muito massa Pra tirar uma foto muito top Com esse Fusca Que agora eu me animei É dessa marca aqui, ó, gente WooDennis WooDennis E assim, ó, gente Eu olhei lá no site Tem, meu Um Nossa, um modelo mais lindo do que o outro, tá E a lingerie A lingerie, cadê ela? Eu vou mostrar Eu vou mostrar Só a maior de 18 anos que podem ver Cadê ele? Ai, eu fiz uma bagunça Fiquei muito empolgada Eu vou mostrar, eu vou mostrar Deixa a cartinha aqui Ai, meu Deus Fiquei presa Olha, gente, que lindo Maior de 18 anos Olha, tem até uma sainha A mão janta que vai gostar disso aqui Ele não merece É da Cristal, gente A Depp também está com uma parceria Com a Cristal Lingerie Que faz, meu O modelo mais lindo que o outro Eu olhei lá no site também Mas eu não achei Eu não imaginei Que eles vão me mandar Lingerie também E as camisetas topzera da Bahia Essas são realmente da Depp Fabricação deles Uma mais linda e mais top que a outra Essa daqui eu já até imaginei Eu vou botar uma bermudinha O cintinho Meu All Star branco Que alguém vai me dar de aniversário E vai sair a foto Cara, compra igual a minha E faz a foto Zika E marca a Depp E marca a Jana lá Que eu vou repostar a sua foto No meu Instagram Então é nóis Agora eu me alegrei Agora eu vou botar um look da Depp E vou levar o meu Fusco Consertar E vou retocar a manquiagem É A Depp me alegrou A Depp me alegrou A Depp me alegrou A Depp, ó Cara A Depp que agora Chegou na hora certa Chegou na hora certa Tava triste pra caramba, né Ainda bem, né? Que eu já não sabia nem mais Que família Ah, mas dá, ó Dá comida e roupa pra mulher Pra ver se não se alegra Vou lá botar uma roupa Fica a dica, então Eu vou lá Jonathan, fica a dica Eu vou lá Eu quero que o João falasse mesmo Eu vou lá Eu vou lá Botar uma roupinha da Depp E vou me arrumar E eu vou passar por cima disso aqui E vou levar o meu Fusco pra arrumar Meu Deus Caiu o acelerador, Jana? Matheus, caiu o acelerador O carro tá te montando Cara, demoliu tanto Tanto o meu carro, cara Que agora caiu o acelerador Olha o acelerador no chão Mostra lá, Matheus Como é que a gente lisa agora o carro? Como é que você acelera assim? Eu não sei como é que eu tô acelerando O buraco Levanta o pé Nossa, o acelerador tá tudo caído, Jana Como é que eu faço? Tá vendo o que fizeram com o meu carro, gente? Eu nem andei com esse carro, tá? O carro tá caindo aos pedaços? Eu nem andei com esse carro Vire à esquerda na rua Ricardo Azir Agora eu vire à esquerda Nossa, cara Gente, olha, é foda, tá? Em 150 metros, na rotatória, pegue a primeira saída para a Avenida Minas Gerais Eu não consegui nada, mas é foda A porta não fecha Direito aqui Direito? Ah A porta não fecha direito A porta não fecha direito Tá tudo caindo Tá tudo caindo Tá aí o carro tava inteirinho, tá, gente? Tava Nossa, eu tô com tudo errado Em 500 metros, vire à direita na rua Tarsi Testone dos Santos A mulher tá falando A mulher tá falando aqui, porque eu tô indo levar o carro pra oficina Vem Ó, Jana Meu, vai capotar, gente Já devagar, Jana Eu não Como é que eu vou devagar, se eu não tô nem com o acelerador direito aqui, ó Nossa, Jana Ó, Jana, ela vai levantar a mão, hein? Jana, não Eu, gente, vocês não têm noção do que fizeram com o meu carro, agora é reto, Matheus? Não, não Espera A... Devagarzinho, devagarzinho A próxima rua, fora essa, na outra Vire à direita na rua Tarsi Testone dos Santos Meu Deus do céu Ó a balanga É Devagarzinho Eu tô... Meu Deus do céu Gente, o Matheus tá cuidando o GPS Tô falando a minha coisa Tô falando Em 300 metros, vire à esquerda na rua Damasco Ó, atrasado E a mulher fala que é uma... E agora é onde? Agora vai reto Agora cai Cara, eu dirijo, gente, que susto Cadê o... Cadê o acelerador? Cadê o acelerador? Meu Deus, eu falei, mas cadê? Eu fiquei procurando igual um tomo Cadê o acelerador? Gente, olha, é foda, tá? Acabaram com o carro Acabaram, né? Acabaram com o meu sonho Antes de eu fazer qualquer coisa pra vocês aqui Mostrar tudo As rodas tá puxando... Vire à esquerda na rua Damasco Vire à esquerda Tá puxando uma pra cada lado Tá horrível de dirigir o carro Peguei BR ali Vocês não tem noção, tá? Ó, a marcha Ó, ó, ó Ó a marcha Ó a marcha arranhando Ó Meu Deus Não tá nem pegando a marcha Ó, ainda corre ainda Vamos, primeira É, gente, tá foda Vocês acham que é fácil Ganhar um negócio Que, na verdade, é... Em 200 metros Vire à direita na rua São Paulo Tá arranhando tudo, né? Tá arranhando tudo É um ganho pago Que, tipo, todo mundo já fez conteúdo pra caralho Cada um pro seu canal Com uma coisa que, tipo, é foda, cara É foda Eu tô muito chateada com a galera toda Tô chateada com o Jonathan Porque já era pra ter levado o carro pra arrumar Só que ele quer levar em qualquer lugar Aqui, que eu viro, Matheus? Não, vai reto Só que ele... Vire à direita na rua São Paulo Ele quer levar o carro em qualquer lugar, sabe, gente? E, tipo, é um carro muito antigo É um carro velho Tipo, não dá pra levar na mão... Tá com as peças tudo original ainda Então, tipo, não dá pra levar pra qualquer pessoa por a mão Que vão trocar Em 300 metros Vire à esquerda na rua Roma É fofo, cara Eu não quero que coloquem na mão de qualquer pessoa, entendeu? Então, agora eu tô levando numa pessoa de confiança Que tem amor por Fusca Que mexe só com isso Entende, né? Entende E eu não sei Aqui à esquerda, né? Vai reto Reto? Não é reto E eu não sei se ele vai aceitar gravar ou não Eu acho que não Ele é meio envergonhado É o marido de uma amiga minha Mas eu vou deixar o carro lá E depois eu passo pra vocês o feedback dele O que vai precisar Vire à esquerda na rua Roma Vamos desligar a câmera Porque senão nós vamos fazer merda aqui Vamos, mas estamos bem doidos aqui A hora? A esquerda agora? É, agora a esquerda Fechou? Vamos ver lá na oficina Vamos ver lá na oficina o que vai rolar E daí a gente volta e fala com a galera Então, galera Eu já tô no Uber Tô indo pra casa A gente deixou o neném na oficina Ai, meu bebê Mas vamos cuidar muito bem dele O William, ele é meio envergonhado Ele não quis aparecer Quem sabe na entrega do carro ele aparece E fala que tudo que foi feito Ele vai fazer uma revisão top Vai ver tudo que dá pra consertar ali Que tá quebrado, trocar E agora vocês vão acompanhando A gente vai ficar um tempo sem o Fusca No canal de ninguém Mas no meu também Mas quando voltar Ele vai voltar aqui nesse canal E muito top Então, se você não é inscrito Se inscreve Acompanha a gente nas redes sociais Que você fica sabendo de tudo Muito antes Que aqui no YouTube E é nóis, valeu e E aí E aí E aí E aí E aí